Da ONG? Da Big Bang. Pizzaria. Mas ninguém... Nós somos processados que ninguém assistiu pizza aí? Não, é aleatoriamente aqui no computador. Cadê outro endereço aqui? O que é o endereço aqui? O que é o endereço aqui? Não, mas o número não tem nada a ver. Nós sorteou o número para... para ganhar uma pizza, entendeu senhora? Alô? Alô? Alô, o que é? Pra ganhar negócio? A senhora... Esse número... Não sei se é do senhor ou do senhora, é uma pizza. Nós tipo assim... Nós estávamos fazendo sorteio aqui na Big Bang e sorteamos o número. Aí... Esse número... Esse número aqui do senhor... O senhor mora de onde? Aqui em Giparaná mesmo? Eu moro aqui... Aonde? Em Giparaná. Eu moro em Giparaná. Não, então, eu só crente que o Paraná despeguei aqui. Tá bom, tá bom. Ó, consegui.